Recentemente tá bem friozinho aqui onde eu moro, velho, e isso tá uma coisa bem interessante mesmo, porque eu já não tava mais aguentando calor, mano, meu Deus do céu. Oi, eu sou o Alex e você fez mais um vídeo aqui no meu canal, trazendo pra vocês mais um vídeo dessa série que vocês amam bastante, velho. E eu aderi à ideia de ficar sem webcam, mano, porque eu tô com muita preguiça, assim, tipo, muita, muita preguiça de ficar com webcam. Então a gente vai ficar sem webcam mesmo, velho. Vamos fazer o seguinte, no último vídeo eu peguei petróleo, velho. Vocês estão vendo isso aqui, ó, aqui, ó, 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 aqui, ó, o cara esbanjando petróleo aqui, ó. É petróleo, velho, no último vídeo eu peguei petróleo e eu tô, literalmente, continuando onde a gente parou, porque eu, no caso, eu parei na frente da minha casa e saí do game, então, né. Vamos fazer o seguinte, eu tinha feito uma refinaria em outro vídeo, velho, e agora eu vou fazer o seguinte. Ô, louco, mas o bagulho já está botando ali, olha que louco, meu Deus, eu posso guardar petróleo assim, olha. Meu, olha que incrível. Tá, tem mais petróleo aqui e aqui. Boa! É isso aí mesmo que eu queria, velho. Agora já foi todo o petróleo. Se eu colocar aqui... É, beleza, beleza. Vou colocar ali uma bateria, deixa a bateriazinha ali fazendo, velho, por causa que aí ela vai transformar isso aqui tudo em... Esse petróleo aqui, ele vai virar combustível, ó. Tá enchendo ali, vocês estão vendo que tá enchendo combustível, né, ó. Combustível já tá em 100, já. Meu Deus, dá nem pra ver direito, mas tem um amarelinho ali, se você olhar bem, bem de pertinho, você consegue ver que tem um amarelo, velho. Tem um amarelinho ali no cantinho ali, ó, você não consegue ver ainda, mas... Tem ali, tá? Tem ali. E é o seguinte, a gente vai precisar, não só disso daqui, como a gente vai precisar de coisas diferentes, que eu não separei nada, na verdade. Vai dar uma treta isso aqui, porque eu não quero nem ver, velho. Eu não separei nada e eu quero ver como é que eu vou ter que fazer essas coisas nesse vídeo, porque, né, tá bom. Tá, primeiramente eu vou ter que ver se eu tenho estanho, velho. Isso aqui é alumínio, isso aqui é bronze, não é cobre, eu preciso, tá... É, tem que ver se eu tenho estanho, né, eu não vi se eu tenho estanho, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu tenho estanho. Pera aí, rapidão, vamos ali ver. Alumínio, tin, aí, eu tenho, eu tenho o tin, eu tenho o copper, eu já tenho o offer aqui que eu vou precisar, velho. E também tem template aqui que eu também vou precisar. Então a gente já vai aqui pra baixo. Rapidamente, mano, deixa eu fazer um seguinte aqui, mano. Deixa eu dar uma olhada num bagulho aqui, rapidamente. O que é isso aqui? Isso aqui é o meu gerador a carvão. Isso aqui é o fabricador de circuito. Ah, eu tenho que fazer fio pra ligar isso aqui nas coisas, velho. Mas enfim, deixa eu botar isso aqui. Vamos botar aqui a energia dessa daqui primeiro. Em vez de ficar gastando, né, querido? Não, o que eu tô fazendo aqui? É nisso aqui que eu tenho que trabalhar? Nossa, aqui tem energia. Vamos pegar, vamos botar isso aqui. Eu esqueci o que eu tinha que fazer, velho. Tá bom, ninguém fala nada, eu sou burro, eu sei. Vamos fazer aqui dois, a gente vai precisar de dois aqui. Beleza, beleza, já tá fazendo ali. A gente vai precisar fazer isso com o cobre também, então a gente vai ter que esperar isso aqui ser feito, né, meu querido? Deixa eu dar uma olhada aqui o que a gente vai ter que fazer nesse negócio aqui, que eu também... Lata de estanho. Opa, isso aqui a gente já pode ir fazendo aqui então, velho. Deixa eu fazer aqui uma lata de estanho. Aí, pronto, está feito duas latas. Eu devo ter alguma guardada. Só que eu não sei onde é que tá, então whatever, velho. A gente já tem dois estanhos prensados, velho. É bom, agora a gente vai precisar de um, dois, três, quatro, cinco... Cinco, cinco bronze prensado, então... É bronze? Que bronze não? É copper, meu Deus, cobre. Cobre, vamos fazer cobre. Cinco cobre prensado. A gente já vai ter tudo que a gente precisa pra fazer esse negócio. Vamos botar ele aqui. O balde a gente vai botar pra cá. Isso aqui vai... Aqui tudo pra cá. Isso aqui vai aqui. Esses aqui... Aqui, pronto. É isso aí. A gente já... Não, não terminou. Só foi um até agora. Beleza. Tudo bem. Eu tô aceitando ainda, velho. Eu tô aceitando de boa, na verdade. A gente precisa pegar areia, velho. Porque eu tenho que fazer painel de vidro, aparentemente. Eu tenho que fazer capacete pra poder respirar lá fora, né, velho? Porque se a gente vai pra fora, a gente precisa de capacete. Então eu vou precisar de areia. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho areia, rapidamente, velho. Vamos ali em cima, ver se eu tenho areia no meu baú. A gente tem quatro areias, mas eu espero que a gente tenha mais aqui. Porque aqui fora, logicamente, que tem, né, meu Deus do céu. Era lógico que ia ter, né. Tá bom. Acho que seis tá bom. A gente vai fazer seis vidros pra poder fazer painel de vidro. Pra poder fazer aquilo lá, velho. Então a gente já vai vir pra cá. A gente vai botar isso daqui pra fazer aqui. Eu podia ter botado pra fazer lá embaixo? Podia. Eu botei pra fazer lá embaixo? Não, definitivamente eu não botei, velho. Vamos já dar uma olhada aqui pra ver se isso aqui já tá pronto, velho. Vamos pegar aqui todos esses coppers aqui. Vamos já construir essa bagaça do jeito que a gente tem que construir. Vamos botar isso daqui aqui, isso daqui aqui. Aí eu tô botando tudo errado, velho. É tudo aqui, ó. Meu Deus do céu, eu tô louco, mano. Vamos botar o estanho aqui. A lata aqui e o offer aqui. Muito bom. A gente já tem um gerador de... Que gerador? Carregador de combustível. Se fosse gerador, eu tava feliz, né, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu já tô batendo fome de novo. Olha ali, velho. Não dá pra conviver direito nesse game. Ah... Eu fiquei errado só um pouquinho, velho. Quase nada, assim. Vamos botar isso daqui assim, ó. Pé, ó. Geralmente, apareceu um negocinho aqui. Geralmente, apare... O que eu tenho que fazer, velho? O que eu tenho que fazer? Vamos botar ele assim, ó. Vamos botar ele assim, porque talvez eu tenha que colocar algum fiozinho aqui. Eu tenho que colocar algum fiozinho aqui. Alguém me diz, tá? Eu não vou botar isso aqui nesse vídeo, porque eu ainda não tenho as coisas, velho, pra botar aqui. Mas alguém me diz o que é que eu tenho que colocar um fiozinho aqui, ou é só colocar daquela forma? Antigamente era só colocar daquela forma, se eu não me engano, velho. Se eu não me engano, velho. Eu posso estar muito enganado, porque eu sempre tô enganado, na verdade. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer o vidro aqui, velho. Rapidamente, assim. Meu Deus, já tenho 16, velho. Cadê o meu ferro? Cadê o meu... Cadê o meu... Nossa, eu tenho pouco ferro pra caramba, velho. Pra alguém que tava cheio de ferro, eu já tô sem nada, mano. Deixa eu fazer aqui um capacete rapidamente. Agora só tem quatro. Vamos botar ele aqui. E vamos botar painel de vidro ao redor, mano. Meu Deus, a gente tem a máscara de oxigênio. E eu preciso fazer um baú. Deixa eu vir aqui... Meu Deus. Ah, não precisa fazer baú, não, velho. Tem baú aqui, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá para baixo. Eu tenho que levar esse baú para ali. Eu vou guardar as coisas que eu tô fazendo aqui. Eu tenho um monte de baú aqui embaixo, na verdade. Eu não sei nem porque eu tô fazendo isso. Vou guardar o baú aqui dentro do baú, mano. E agora aqui a gente vai colocar as coisas que a gente vai precisar. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui a gente... Não, que isso aqui, velho. Isso aqui, mano. Ó, botei o bagulho errado ali, velho. Ah, tá freaky. Meu Deus. Eu tô sentindo que essa bagaça aqui vai tomar completamente o meu negócio, mano. Porque olha só. Ele já foi uma bateria inteirinha e agora ele vai gastar mais uma aqui. Olha aí que incrível. A energia tá subindo aqui. Olha! Apareceu o combustível. E aí? Tá, a gente vai ter que fazer também aqui. Deixa eu ver aqui. Tanque de ox... Não, que tanque de ox... Tanque também. Mas a gente vai ter que fazer outra coisa, velho. Como equipamento de oxigênio, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui que é... Cano de fluidos. Meu Deus do céu. Mas eu acho que eu tenho tudo pra fazer. Exatamente, velho. Eu tô sempre preparado, meu amigo. Vou botar isso aqui aqui. Isso aqui aqui. Pronto. Tá feito o negócio, velho. O que a gente precisa de mais nisso aqui? Aí, esse aqui complicou, né? Aí, aí. Esse aqui... Aço prensado. Estanho prensado. Respirador. Meu Deus. Um, dois, três. Estanho... Meu Deus. Legal que já acabou a energia desse daqui também, velho. Meu Deus, velho. Olha isso. Já foi toda a minha energia. Eu posso juntar um com o outro? Eu posso juntar um com o outro? Olha aqui. Meu Deus. Depois eu tenho que botar isso aqui pra carregar lá em cima. Eu já vou lá botar, na verdade. Deixa eu ser rápido. Deixa eu ser útil, né, velho. Eu tenho que ser útil alguma vez na minha vida, né, velho. A gente já vem aqui. A gente já coloca um aqui. Eu quero botar um. Eu quero botar os dois. Fica, velho. Meu. Fica. Aí. Agora foi. Agora foi. Boa. Esse aqui também. Isso aí, meu. Isso aí, mano. É isso aí. O que eu tenho aqui? Eu não tenho nada aqui. Definitivamente eu não tenho nada. Eu vou levar esse asco, nego. Vamos embora. Vou comer uma sopa aqui, velho. Que eu já tô sentindo que daqui a pouco eu vou morrer de fome, né, velho. Já tava com duas perninhas descidas ali, velho. Duas perninhas. Muita coisa, velho. Meu Deus do céu. Deixa eu ver esse aqui. Olha, foi todo estranho. Meu Deus do céu, velho. Que estranho esse aqui. Que piada ruim, velho. Meu Deus. Não era assim que fazia? Era aço e estranho, não era? Se eu estiver fazendo errado, eu vou ficar com muita raiva, velho. Mano, é exatamente assim. É um aço aqui e estranho aqui. Será que é porque esse estranho aqui... Esse estranho aqui é o do Galacticraft. É definitivamente o do Gal... Cadê? Agora foi. Agora eu devo ter colocado alguma coisa errada aquela hora, velho. Aí eu tô falando tudo errado. Eu tenho uma lata de estranho já. Meu, eu achei que eu ia ter que fazer uma. Eu já tenho. Deixa eu ver o que mais eu preciso. Eu já tenho tudo. Eu já tenho literalmente tudo. Vamos botar esse aqui aqui, aqui. Esse aqui aqui, aqui. Eu acho que eu tô trocando as coisas. Esses daqui são aqui. Assim. Boa. Esse daqui é aqui. Esse daqui é aqui. E esses daqui são aqui. Meu, eu tenho um concentrador de oxigênio. Agora esse daqui é aqui. Assim, assim. Não, é assim. Olha só que incrível, meu amigo. Eu tenho tudo. Vamos botar esse aqui tudo pra cá. E esse daqui a gente guarda aqui junto com a máscara de oxigênio. Equipamento de oxigênio, máscara de oxigênio. Agora a gente só falta um tanque de oxigênio. A gente precisa de uma lata de estranho. De uma lã. Tem que ser verde, limão? Por que que não pode ser outra cor, velho? Eu espero que possa ser outra cor. E de cobre prensado. Eu não tenho cobre prensado. Mas a gente já consegue ele aqui agora rapidamente, velho. Vamos botar isso aqui pra fazer aqui. Pronto. A gente já garante também a lata, velho. Já pega aqui duas latas. Já é muito bom. Já vem de graça. Tá ligado? Vamos fazer duas. Vamos fazer dois negócios de oxigênio já, velho. Vamos pegar aqui, ó. Pronto. Pronto. A gente já tem até o cobre, meu. A gente já tem até o cobre. Eu vou precisar pintar o negócio. Eu espero que não, mano. Deixa eu ver. Onde é que tá o... Cadê minha lama, velho? Ah, eu vi que pode ser coisa vermelha. Então, pra não arriscar, velho. A gente já vai procurar aqui uma florzinha vermelha, velho. Eu vou naquela direção. Porque naquela direção tem as coisas, mano. Quer ver que vai ter as coisas ali, mano? É só vir pra cá. Cadê o negócio? Cadê a florzinha? Cadê? É sério. Cadê a florzinha? Eu pensei em pegar o amarelo pra fazer laranja. Só que aí eu preciso do vermelho de qualquer forma. De qualquer forma. Cadê os vermelhos, mano? Cadê as flores vermelhas desse game? Cadê o jogo? Cadê as flores vermelhas do game? Cadê? Ai, meu Deus do céu. Eu tô morrendo aqui. Olha só. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Cadê as... Ai, achei! Eu achei! Nossa, duas ainda. Era tudo que eu precisava, velho. Tudo que eu precisava definitivamente. Vem aqui. Isso falou, Creeper. É nóis. Explode aí. Não fez nada porque eu tirei o Bobby Griffin. Otário. Voltemos nós pra casa, velho. Voltemos nós pra casa. Nossa, eu tenho que comer mais sopa, mano. Daqui a pouco eu vou estar sem sopa. Olha isso. Por favor. Ai, não preencheu tudo. Eu sou uma anta. Eu podia ter tomado, comido a hora que... Ai, meu Deus do céu. Eu pensei, nossa, não. Vai preencher quatro negócios. Porque é assim que funcionam as coisas na vida. Deixa eu transformar isso aqui em tinta, velho. Meu Deus do céu. Vamos pegar aqui esse cobre, velho. Vamos pegar aqui. Cadê a tinta? A gente vai botar aqui as lãs. Bota a lã aqui e bota uma tinta do lado. Olha que incrível. Então a gente vai colocar duas lãs. Olha só que legal. Que legal! Agora a gente só tem que ver isso aqui. Como é que faz isso aqui? Por que que isso aqui é mais pesado de fazer? Por que que isso aqui é de... Ah, esse aqui é o pesado. Faz sentido. Mas de qualquer forma, se eu pegar e botar assim, ele vai funcionar? Ele vai funcionar? Não, ele não vai funcionar. Não, não, não. Definitivamente ele não vai funcionar. A gente vem aqui e faz mais team. Agora a gente vai precisar de quê? A gente vai... Já tem a super ensada, então a gente só vai precisar de mais uma flor. Por que que eu não tenho flor, cara? Por que? Por que que eu não tenho flor? Nossa, eu tinha a flor do lado de casa. Eu tinha a flor do lado de casa. Ninguém comenta, velho. Ninguém comenta... Sai daqui, zumbi. É um ciborgue! É um ciborgue! Me dá parte. Savage Ride Cyber Arm. Muito obrigado. Muito obrigado. Pra quem não sabe, eu tenho um mod de... Para de dar dano! Obrigado. Pra quem não sabe, eu tenho um mod de ciborgue, velho. Eu posso me transformar num ciborgue, mano. Eu vou até guardar esse aqui, pronto. Isso tá guardado, velho. Isso tá guardado. Foi super rápido. Por que a gente tá descendo isso aqui? Deixa eu pegar isso aqui. Meu Deus do céu, desce. Desce. Eu quero fazer logo um elevador pra isso aqui, velho. Eu não tô mais aguentando isso daqui, mano. Meu Deus, como é que eu faço essas coisas aqui agora? Vamos botar isso aqui aqui. Isso aqui aqui. E a gente tem tudo. A gente já tem tudo pra fazer isso aqui, velho. Vamos pegar, vamos botar isso aqui aqui. Esse daqui vai aqui. E esse daqui vai aqui. A gente tem um freaking tanque de oxigênio pesado, velho. Pesado demais, mano. Meu Deus, agora eu só tenho que fazer um coletor de oxigênio. Um compensador de... Comprensa? Comprensa? Comprensador? Sei lá como é que fala essa bagaça, velho. Deixa eu comer aqui um bagulho. Come isso aqui. Mas eu acho que esse vídeo tá grande pra caramba, velho. Então é isso aí. O vídeo vai ficar por aqui, mano. Dá o like aí no vídeo. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.